Oi gente, tudo bem com vocês? Oi, eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Minecraft E pessoal, eu estou meio nesse monstão de filhotes aqui, porque nós temos um tiquíssimo problema, os dragões adultos é tipo, de espécies assim, meio, sei lá, tipo, dragões adultos muito repetidos, assim, espécies muito iguais e tal, eles, quando eles vão atacar, eles acabam dando montoeira que eles vão atacando um ao outro ao invés de atacar um mob, aí eles acabaram morrendo, gente, tanto é que eu tinha conseguido aquele dragão lá, mas enfim pessoal, agora a gente só vai resgatar os filhotes e os adultos vão ser assim, como se fossem do mal, tá, como se fossem, porque eles não são não, aí a gente tipo, tem que derrotar os adultos e salvar os filhotes deles, mas enfim pessoal, eu vou construir aqui a casa dos dragões, vidro, gente, logo, logo começa a aparecer fantasma aqui, porque eu, eu, essa aqui é a terceira noite que eu não durmo, né, e eles são atraídos por insônia e, será que aquele é meu dragão? Será que ele tá vivo? Não, meu dragão não estaria voando, eu acho, né, não é meu não. Ok. Primeiro, eu vou fazer a casa do primeiro dragão que eu tive, do primeiro dragão bebê que eu tive, é, nesse mapa, que foi o de gelo, então, gelo não, é, de água, fica de dia, por favor, hora, dia, de noite que os fantasma vão aparecer, porque, de dia eles morrem, isso, peguei o kit aqui, já, ah, olha só o que eu quero mostrar pra vocês, eu segurar isso aqui, que é uma seta pra baixo, eu fico bem rápida, né, e eu fico minúscula, minúscula, gente, olha isso, olha o tamanhozinho, eu fico muito rápida, agora, se eu segurar a seta pra cima, é, que eu perdi ela, né, eu perdi a seta pra cima, mas eu fico gigantesca, né, gente, esse aqui pode até ser útil, e esse aqui, pessoal, são aqueles arcos, que agora eles servem, é, melhor como espada do que como arco, né, esse aqui é mais forte que espada de diamante, e por falar em ser mais forte que espada de diamante, vamos ver se é mais forte que um dragão, gente, eu acho que não é, porque dragões, eles são aqui muito fortes, e tem ainda por cima um cuíper aqui, né, Uau, essa foi uma explosão naquela, viu, Ei, que travada foi essa? Toma essa, dragão, como é que eles voam? O que é isso, gente, tô travando demais, Toma, dragão, 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 Nossa, É agora que eu queria um dragão que voa, Tá bom, preciso de algo pra mim subir, Terra, 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 esqueleto bem aí, 48, Ei, dragão, vem aqui, você mesmo, Eu não sei voar, mas eu tenho, eu tenho terras aqui comigo, Dragão, dragão, ai, que difícil, ai, sem uma, uau, ai, afogado, não intrometa agora, Agora sim, ele é do mal, gente, ele é muito do mal Um dragão do bem, eu jamais faria isso Toma essa, dragão Eu gosto de dragões, dragões do bem, você eu não gosto não Uh, é que nem guest, vai, tu precisa devolver a bola de fogo dele Ha, 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 ha Ai Não é muito fácil Não é tão fácil como eu imagino Ok O que é isso? Não está. Não está. Não está. Eu acho que vai ser eu Porque tá muito difícil matar ele Ai, que voa assim, né Eles são dragões, né Não voar, não seria graça Vem aqui Vem se tiver coragem Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, tá tudo certo Não, 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 não Morre Você tá lá, gente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Poupinho, se salva! Nossa, é muito difícil! É, eu preciso de um dragão adulto. Mas eu preciso esperar os filhotes crescerem, porque eu só posso ter dragão adulto se for filhote que crescer. Recupera a vida, recupera a vida. Tá muito difícil, gente. Ai, recupera. Esse aqui é mais difícil derrotar que o Ender Dragon. Assim, o que não dá pra domar. Ah, não brinca. Ah, matei ele com o quê? Ele dropou a pérola. Ótimo. A pérola é o nosso troféu. Ai, galera, conseguimos. Bebê ali. Ah, e outro bebê. Deve ser meus. Por favor, não chove! Clima limpo! Ai, ai. Choveu. Cadê o barril? Barril, barril. O que é isso, gente? Cadê o barril? Ele sumiu. Ai, ai, ai. Espero que o dragão não tenha explodido o barril. Não, ele tá ali. Se bem que eu já tô com os materiais aqui comigo, né? Bem que eu também posso colocar água. Dentro da jaula dele. Não o chão inteiro de água. Mas só um pouquinho. Do chão de água. Porque afinal, são dragões de água. Não são de gelo como o imaginado. Olha só esse trago que aquele dragão não mal fez. Por isso que nós pegamos os bebezinhos. Eles ainda não entendem o que é bem e o que é mal. Ah, gente, eu tô nadando daquele jeito. Vai, vai, vai. Ai, nada daquele jeito, menina. Ana, você consegue? Você dá conta? Ué, não dou conta não. Nossa, é muito difícil. Eu não sei como é que faz isso. Tira o bambu do meu inventário, que bambu só vai me atrapalhar. Bambu, 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 semente, açúcar. Caindo zumbi. Esse aqui, esse aqui. Ah, eu andei dando uma pescada. Se bem que eu não podia ter jogado o negócio fora, mas eu joguei. Isso. Cuidado com o lixo, ele boia na água. Ai, essa série não vai ter vinheta para os vídeos poderem ser longos. Ai, ok, galera. Tá de noite. Ora. Dia. Dia, dia. Dia todo dia. Só quero dia. Dia. O gelazor, ele realmente, ele não derrete fácil, não. Vai ser o chão. Também não pode ser tão doente, não. O gelazor, ele realmente, ele não derrete fácil. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eww, hein? Será que vai dar pra fazer isso que eu quero fazer? Colocar aqui embaixo de coisa também, e não dá tudo bem que a água vai tampar. Aí, sobrar bloco das paredes do teto, eu ponho aqui. Eu já vi que o chão das próximas casas eu tenho que fazer menorzinho, hein? Ah, não vai ter tão alto assim, não? Deixa eu colocar aqui já. Exato, as olhas aqui eu não posso usar pra encantar, não. Isso aqui é só pra fazer casa mesmo. Bem que eu nem canto pra encantamento, não. Chuva, não faça isso, chuva. Eu não quero chuva, não quero chuva. Não, 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 não. Não quero chuva, eu quero chuva. Chu-u-u-u-va. Não quero chuva. 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 Chu-u-u-u-va. Não quero chuva, não quero chuva. Chuva não, chuva é bom. Na vida real, porque no Minecraft é horrível. Aqui. oi 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 a casa do dragão de água tem uma piscina oi 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 o Se tiver coberta as paredes É pessoal, paredes internamente cobertas Esse gelo aqui é muito forte E tá chovendo de novo Não Aí Agora então terminar o teto Eu tive que acabar pegando mais bloco Do lado do azul Ou foi do gelo? Ah, acho que foi dos dois A chuva daria um ótimo peço Mas Não pra mim Se eu for grande Se eu for grande Talvez De nervoso Mas se eu for grande Ah, tá Tchau 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 Mãe, essa daqui precisa nem mexer. Ai, gelou, é muito chato de mexer. Preciso de uma iluminação. Já tá adulto? Já tá adulto, meu dragão de água, gente. Nossa, fiz bem em ter feito a casa dele primeiro, hein? Uma coisa que eu esqueci de colocar no barril, mas o que eu tenho direito de ter é iluminação e porção. E como é que eu vou fazer uma casa de dragão sem esses dois, gente? Não dá, não. Não posso nem fazer a minha própria casa desse jeito. Não dá, não dá, não dá. É, eu vou colocar tocha mesmo, gente, essa é a linha que eu posso ter. Só espero que não derreta o meu precioso gelo. Aqui. Na água, não dá pra colocar tocha na água. Ah, a menina só falta isso. E agora as serras. Como é que escreve serras? Eu acho que vou pegar a jungle fence. Não sei se é assim que fala, tá? Porque ela... Tá com aquele bug. Du... Le... Fence... Fence... Gater. Mas esse aqui eu posso pegar de todos os tipos pra combinar com qualquer jaula. e pro meu dragão não fugir. Desculpa aí se ela estiver ruim porque os vídeos dessa série aqui não vão ter nem edição nem vinheta pra eles serem bem grandões. Essa aqui tá sendo a minha série preferida, gente. E a de vocês, qual é? Eu vou colocar nas enquetes das séries que ainda dá pra continuar com elas. Quais vocês estão mais gostando? A minha é essa, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O próximo vai ser o dragão maior, o que está mais crescido, que no caso é o de fogo ali, ó. Essa casa é provável que vai abrir de mais de um dragão. Porque vai ter outros bebês da espécie dele. Ele não é o único. Só pra ser difícil é ter aquele supremo, sabe? Que eu acho que é o único que eu ainda não tenho. Uma coisa que eu também não tenho é minha casa. Mas eu estou dando prioridade aos dragões. Geralmente a primeira coisa que a gente faz no menino que eu acho é pegar madeira pra fazer casa, né? Bom, a minha foi domar dragão. Como eu não gostar de dragões do bem, gente? Me explica uma coisa dessas. Não acredito que faltou um bloco. Ai, 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 que bonito! Carra, que ideia... Arroba, P, Bluê. No caso, Bulu. Ai! Faltou um bloco, gente Nossa Vocês já passaram por isso? Faltou um bloco E olha que eu imaginei Que... Você pensou se faltou um bloco? Não Faltou, gente Faltou Simplesmente faltou um bloco agora E tá ficando de noite Não vou permitir isso Não vou permitir que fique de noite Por enquanto Tá Uou O celular reclamou Então logo logo eu vou finalizar o vídeo Essa aqui era a minha escada Uai Ah, não, não acredito Quando eu agacho Eu consigo fazer você sentar e ficar Ai, que ótimo, gente Nossa, é muito bom Isso é incrível Isso é maravilhoso Sabia que tinha, gente Sabia Sabia Ai, dragão Eu gosto muito de você Mas então, gente Espero muito Você gostou Eu gostei bastante Especialmente por essa descoberta Da poder o dragão sentar e ficar Mesmo adulto Se você agachar Nossa Isso vai facilitar demais 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 Na conta Isso vai facilitar tanto Olha só Dá pra... Ah, não Mas se eu montar neles Eles ficam, né Aí já é demais Aí já é pedido demais Dragão, vem aqui Ô, dragão Vamos finalizar o vídeo Com estilo Venha Vem, vamos finalizar o vídeo Com estilo Vamos Mas então, gente Foi isso Espero muito Vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu creio que gostei Eu vou ficar mil anos Abrindo esse negócio É Tá Nossa Olha só a parte Agora não Agora não vai ser Bortão, gente Mas se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrito Também se inscreva no meu outro canal O Nunes Desenvolvendo a frente Clique em gostei Compartilhe o vídeo E tchau Dá tchau, pessoal Dá tchau O que os dragões sempre falam Digo Sempre para de ruir Quando eu falo tchau, gente Não entendo isso Ai, gente Tchau Eita Vai Vai Nossa Agora sim